E o Cherry Plum, ele é um floral relacionado com o medo de perder o controle sobre si, perder o domínio sobre si. Porque o Cherry Plum, as pessoas que passam por essa questão, são pessoas que têm conflitos internos, são pessoas que têm pensamentos indesejáveis, vêm pensamentos que são prejudiciais, ou são pensamentos violentos de fazer algo ruim contra si mesmo, ou contra outra pessoa, enfim, pensamentos que estão ali desequilibrados e que a pessoa acaba tendo medo de perder esse controle sobre si. Porque como as nossas ações, elas são feitas a partir de pensamentos, se a pessoa tem pensamentos muito desequilibrados, as ações dela também vão ser desequilibradas. Então, o Cherry Plum, ele ajuda a pessoa a limpar esses... É como se fosse uma limpeza desses pensamentos, a clarear a mente, né? Uma flor branca, uma flor que traz essa clareza, essa limpeza nos pensamentos, clareia o conflito interno. Essas pessoas que passam por isso, elas têm uma tensão interna muito grande. É como se elas tivessem que estar o tempo inteiro se controlando controlando para não fazer nada, em virtude desses pensamentos que vêm. Então, o Cherry Plum ajuda nessa limpeza dos pensamentos, clarear a mente, clarear esse conflito interno, e a pessoa alivia essa tensão, e ela não fica mais com esse medo de cometer algo ruim, né? Uma violência contra si mesmo, contra o outro, algo ruim, enfim. Porque ela não vai mais ter isso dentro dela. Então, o Cherry Plum ajuda muito nessas situações. Para as pessoas, por exemplo, que têm descontroles emocionais, né? A pessoa tem acessos de raiva. Por exemplo, crianças que se atiram no chão quando elas não ganham, por exemplo, algo que ela quer, e ela se atira no chão, descontrole. Mas para todas as questões onde a pessoa perde o controle sobre si, sabe? Adultos, crianças, bebês, enfim. Quando tem esse descontrole emocional, acessos de raiva, acessos de fúria, enfim, várias situações, esse floral, ele vai ajudar muito também, tá? E aí, ele pode ser colocado dentro da fórmula da pessoa. E aí, muito provavelmente, né? Quando uma pessoa passa por isso, outros florais também vão poder ajudar. E aí, o terapeuta ou a pessoa que estuda mais profundo sobre o floral ou o terapeuta floral, ele vai entender quais são os florais que vão estar dentro da fórmula da pessoa para ela fazer uso e ajudar muito naquilo que ela está passando. E aí, o terapeuta ou o terapeuta a pessoa que vai ajudar. E aí, o terapeuta,